De longe, a maior mudança da Brutal Swarm são as mudanças de balanceamento. Nessa temporada, gadgets primários foram ajustados, recuos foram modificados em armas grandes, mini granada de MP que inutiliza o Thatcher, silenciadores que criam um caos no meta, e tudo isso é só a ponta do iceberg. Nesse vídeo eu vou te mostrar essas mudanças de forma detalhada, como sempre, então já deixa um likezinho aí abaixo que é como se fosse aquela free kill linda que você me dá fazendo isso. Valeu pela moral mesmo, viu? Agora bora pro vídeo. Faltando poucos dias pro lançamento da nova temporada, já passou da hora da gente ver as mudanças de balanceamento dela, que dessa vez, a Ubisoft veio com tudo o que é possível pra remodelar o meta por completo. Pra começar logo de cara com kits e gadgets secundários, a nova carga de demolição pesada agora detona 1 segundo mais rápido em 4 segundos no total ao invés de 5. A granada de fragmentação também sofreu mudanças após muito tempo. De cara, o Maverick e a finca perdem as suas nades e recebem smoke na finca, e flashbang no Maverick no lugar da frag, que por incrível que pareça, não foi adicionada na mão de nenhum outro atacante dessa vez. Além disso, o poder não letal das granadas foi reduzido de 5 metros para 3 metros e 60, e o dano máximo foi reduzido do raio de 2 metros e meio para 2 metros. Calma, vamos lá entender isso na prática agora com o clipe do Corey Ross, que ele ilustrou muito bem pra gente. Ele colocou o magnete do Amai e aplicou outros gadgets a 1 metro de distância do outro pra mostrar esse raio de 5 metros no total. Na versão atual da Vector Glare, uma única frag conseguiria destruir todos esses utilitários sem problemas e ainda deixar o adversário a 3 metros de distância com 72 de vida. Agora, na Brutal Swarm e nessa mesma situação, a granada consegue destruir apenas os primeiros utilitários que estão nesse raio de 3 metros e meio de distância e danifica o adversário deixando ele com 81 de vida ao invés de 72. Então tá aí uma redução no poder de limpeza de utilitários que as nades têm. Uma surpresa pra mim eles não terem feito algo similar com os drones do Flores também, né, mas enfim. Outra novidade chega na Gond6, que foi removida das mãos da Yana nesse começo de temporada e adicionada nas mãos do Buck e do Capitão também. Além do mais, o Glass recebe a Claymore como terceira opção de gadget secundário, e o Fuso recebe as granadas de fumaça também, o que eu particularmente achei meio quebrado. Mas eu gosto do Fuso, então deixa baixo. Já falando do Fuso, inclusive, os Clusters sofreram mudanças. Agora os Clusters ativam 1 segundo mais rápido em paredes reforçadas, sendo assim 2 segundos necessários ao invés de 3. Mudança essa que não afeta as paredes macias, tá? Apenas em paredes reforçadas mesmo que o Cluster fica mais rápido. Outra mudança é as granadas do Cluster são arremessadas de forma mais clara. Então agora as granadas têm um rastro mais nítido pra você ver onde elas vão cair com mais facilidade. E é meio bizarro eles estarem fazendo isso com o Fuso, porque eu já acho ele super forte, e de acordo com a Ubisoft mesmo, o Fuso tem o maior potencial de destrutibilidade do jogo, e eles esperam aumentar ainda mais nessa temporada. Tipo... o quê? Enfim, passando pra cá, ela recebeu algumas melhorias. A começar, o seu lançador de cargas LV agora possui 4 cargas ao invés de 3 pra ficar mais interessante. Com a Sniper CSRX, a Ubisoft reduziu tanto o recuo horizontal quanto o vertical da arma. Então agora ela balança menos após um disparo e o outro, fazendo assim a arma ficar mais estabilizada, enquanto você tá naquela trocação sincera ali com a Kali. E a mudança dos padrões de recuos novos impactam também a Kali. No servidor atual, se você atirar no hipfire, cada tiro vai pra um lado aleatório e seja o que Deus quiser. E agora na Brutal Swarm, não mais, já que os disparos sempre vão seguir o mesmo padrão, sem erro. Passando pro Thatcher, o rework dele deveria ter chego agora, mas não foi o que aconteceu. Porém, foi adicionado um novo efeito visual de explosão nas YMPs pra mostrar melhor a área de efeito delas e ficar mais nítido também. E claro que a principal novidade são as novas granadas de YMP de impacto. 9 atacantes recebem ela nesse começo de temporada e isso daqui é absurdamente forte e eu vou te mostrar o porquê. Todos os atacantes já começam trazendo duas mini YMPs no bolso e elas funcionam exatamente igual as granadas do Thatcher, desabilitando qualquer tipo de gadget eletrônico. Só que aqui ela faz isso com uma área de efeito de 2 metros ao invés dos 5 metros do Thatcher, que é absurdamente maior, sem contar que o tempo de efeito é também menor, de 9 segundos e não 15 como o do Thatcher. No comparativo aí dá pra ver que o Thatcher de fato continua sendo o principal, da mesma forma que os Hard Breachers são os principais, contra as cargas de demolição também. Porém, isso daqui quebra tudo relacionado ao Thatcher, porque claro, a ideia da mini YMP é transformar outros atacantes mais fortes pra talvez o ban em cima do Thatcher diminuir, já que ele tem literalmente quase 90% de ban rate hoje. Mas eu fico pensando, qual vai ser a utilidade do Thatcher agora? Claro, ele tem uma granada bem mais poderosa e tudo mais, mas por que trazer um Thatcher e não uma Osa, por exemplo? Que traz 2 mini YMPs e outro gadget primário. Ou a gridlock, por exemplo, com 4 tracks e 2 YMPs. Ou talvez até quem sabe por que não 2 atacantes com YMPs trazendo 4 granadas no total e outros gadgets primários e não só uma granada YMP como o Thatcher faz. Tá entendendo? Não faz mais muito sentido trazer o Thatcher em partidas e isso inutiliza ele pra mim. Ou eu tô doido e ainda ele é uma boa opção. Comenta aí abaixo porque eu real quero saber se é uma boa escolha trazer um Thatcher, sendo que tem uma mini YMP nas mãos de vários ótimos atacantes também. Agora vamos entrar na parte de customização e recuo que aqui dá o que falar. Pra começar pelas miras 1.5, na defesa, a MP5K do Mewtwo Amai perde a opção de mira 1.5, bem como a Augia 3 do Kaid e a RX200 da Yana. E recebe a G36 da Yana no lugar, a mira 1.5, junto da UMP do Pulse, C1 da Frost e a Vector do Goyo também. Além delas, quase todos os atacantes recebem a mira 1.5, como a AK-12 do Ace, por exemplo, que fica bem interessante com ela. Outras armas recebem a mira 2x e várias delas perdem a mira AKOG de 2.5, como é o caso da RX da Nomad, a L85 do Sledge e as LMGs da Finca e da Zofia também. Outra mudança agora fica nos acessórios de arma. Dessa vez a Ubisoft removeu o corta-chamas de todas as semi-automáticas e adicionou o cano estendido, preio de boca, compensador, cabo vertical e angular em diversas armas. Sem contar que algumas armas recebem o cabo vertical e ficam bem interessantes, como a OTS-0 Tariz do Glass, C1 da Frost e a T5 do Legion e do Oryx também. Tem várias opções de armas que ficam mais interessantes agora, já que o cano estendido mantém o dano em maior distância, o cabo angular que agiliza a sacada de mira e, enfim, a customização tá bem maior, principalmente com a OTS do Glass com vertical e raio laser, que fica quase nula de recuo no PC e isso é muito bom. Mas existe um caso isolado que é bem forte, os silenciadores. Agora nessa brutal swarm os silenciadores não reduzem mais o dano da arma, o que era bem ruim, já que antigamente as armas perdiam 4, 6, até 8 pontos de dano só por causa do silenciador. Sem contar que o silenciador tem uma série de benefícios, como reduzir o ruído de disparos muito bem, tirar o indicador de disparo que cria um caos absurdo e olha só esse exemplo do Macy Jay pra vocês entenderem o que a gente tá falando. Ele consegue pegar duas free kills tranquilamente de glass com o silenciador e de primeiro momento a gente pensa, meu Deus, esses caras são ruins, como eles não viram isso? Porque de fato esse é o ponto-chave da parada, você não sabe de onde tá vindo o tiro e quase não dá pra ouvir ele também. Então o silenciador tá vindo bem forte pra essa temporada, principalmente nesses operadores como Glass e Nuke, que precisam de descrição. Ou até mesmo nas escopetas, que a galera gosta de utilizar, como a Sasg dos russos, a Supernova, a SMG C75 automática e principalmente a TCS G12 do Kaid do Goyo, que além de ter um silenciador muito bom, agora tem o cabo vertical com 1.5, então pode ser que ela volte bem forte no guard da AUG do Kaid e talvez na Vector do Goyo. E o principal ponto que muda por completo meta é o novo padrão de recuo em rifles, metralhadoras e LMGs. Em todas essas três classes de armas o recuo fica maior, mas não obrigatoriamente pior. Nas LMGs sim, a ideia é 100% ferrar a galera que fica sentando o dedo com elas, e agora quem quiser jogar assim com elas vai ter uma surpresa com um controle de recuo bem difícil de segurar pulando que nem doida. Não é completamente impossível de segurar as LMGs, mas é bem difícil agora. Em alguns casos, as devs perderam a mão. Tipo, a Type 89 tá absurdamente difícil de controlar com esse novo padrão de recuo, porém existem algumas armas que sofreram uma redução no recuo horizontal. Então, por exemplo, a F2 da Twitch, ela sobe mais, só que sobe mais em linha reta, o que facilita pra você segurar o recuo. Sem contar que agora os recus, eles são diferentes no console e pro PC, então todas essas armas ficam mais complicadas de controlar no PC apenas, e no console as LMGs, G8A1 da E-Kill Yamaru e a Spear da Thunderbird e Finca ficam ruins igual no PC, e a M762 da Zofia, R4C da Ashe, MX4 da Alibi e a Scorpion da Ela ficam melhores na teoria pra galera do console. De resto, nada muda nessas plataformas. Agora, pro PC muitas armas foram modificadas, porém a Ubisoft já disse que armas com padrões de recuo fortes como a R4C e a 416 do Jäger, e as fracas como o MP, C1 e M12, mantém o padrão de recuo quase idênticos aos da Vector Glare. E por fim, a última mudança que o retrabalho dos recoils traz é a remoção da aleatoriedade dos disparos, o que quer dizer que nesse caso, por exemplo, DF-2, vamos ilustrar, cada rajada vai ser diferente da outra, a arma pode subir muito em uma rajada e subir menos pro outro lado contrário na próxima rajada. E agora na Brutal Swarm, como a gente viu na Callie agora há pouco, isso se aplica a todas as armas. Elas sempre vão seguir o mesmo desenho, e isso ajuda imensamente, porque você sabe 100% como a sua arma se comporta sem aquele fator surpresa de qual vai ser a próxima rajada, sabe? E isso até causou um bafafá, porque eu comentei no Twitter que quem não gostou da mudança de primeiro momento nos recoils não entendeu ela, porque de primeiro momento até os jogadores profissionais viram a parte do nossa, as armas tão subindo mais. Só que eles não comentaram a parte da remoção dos tiros aleatórios, não comentaram que várias armas receberam o cabo vertical, mira 1.5, que o silenciador não tira dano, que em alguns casos as armas tão jogando menos pros lados e subindo mais em linha reta. Então essa era a ideia do Twitch. Ninguém precisa concordar comigo ou amar todas as mudanças, inclusive eu achei totalmente desnecessário aumentar o recuo dessas classes. Porém muita gente, incluindo até o Vague, jogador profissional, interpretou o meu Twitch e as minhas falas como se a ideia fosse quem não concordar comigo tá errado e eu sei de tudo, eu sou o dono da razão. E não, tá ligado? A única ideia é que eu quero que todo mundo saiba da mudança por completo para conseguir entender o porquê ela pode ser boa a longo prazo, ou ruim a longo prazo. E novamente eu fui xingado e xingado por ter dito isso e por novamente ter discordado do posicionamento de um jogador profissional. Lembra aquele cenário do vídeo da Azami que eu fiz há algum tempo mostrando aquela opinião do o GC acha que sabe mais que um jogador profissional? Então, de novo eu tive que ler isso e isso é bem triste. Até porque eu fiz uma enquete no canal recentemente e 38% de vocês achou que a mudança no recuo é positiva a longo prazo quando todo mundo se acostumar com ela. Ou seja, sinto em lhe informar que a opinião de quase 1300 pessoas não são válidas porque tal jogador profissional falou que ela não é boa. E eu já disse uma vez e eu repito jogadores profissionais eles não são deuses supremos como a gente viu no caso do Vague que ele se enganou e também porque eu já disse e repito que eles balanceiam o jogo pra melhorar o competitivo que é onde eles jogam. Pra um jogador profissional não é nada interessante você ter que se reacostumar a como controlar as armas. Então não faz o menor sentido eles criticarem algo pra melhorar ranqueado ou pra galera que só joga casual. Então você que joga esses modos você tem o direito de discordar de um NES com um palu da vida e quem é alienado e concorda com tudo porque o cara é um profissional oh meu Deus beleza mas aprendam a trocar uma ideia na moral e não só ficar xingando xingando que nem um primitivo. Sério 50 pessoas que me xingaram umas 5 só perguntaram porque eu achei positivo ou porque daquela opinião. É complicado as vezes mas enfim que fique o recado. Ninguém precisa amar ou odiar tudo. Eu não amo tudo e nem tudo vai ser 8 ou 80. Você não precisa só odiar ou só amar. Você pode achar bom mas ruim ao mesmo tempo tranquilamente tá ligado? Bom agora eu acho que o recado ficou dado espero que os primitivos sem educação tenham entendido o meu ponto de vista e pra galera linda educada cheirosa que segue o canal que eu tanto amo por favor comentem aí se vocês curtiram ou não os novos padrões de recuo e as demais mudanças de balanceamento da Brutal Swarm. Comenta aí abaixo que eu quero saber a sua opinião pode crer e em breve eu vou fazer um vídeo mostrando como tudo isso daqui influencia o meta principalmente a mini MP então fica de olho. mas ó por enquanto é isso galera eu vou ficando por aqui mas se você gostou desse vídeo não se esqueça por favor de compartilhar com seus amigos para me ajudar um feedback positivo tá certo? Eu me chamo Gabriel Sertiqueira e esse foi mais um vídeo do canal GCM pra vocês espero muito por gostar com sua presença no próximo vídeo e até mais galera. e até mais galera.